Música Aquisição de conhecimento e formação profissional. Esses são alguns dos objetivos de quem resolve fazer um curso superior. Mas para quem decide encarar a dupla jornada de trabalhar de dia e estudar à noite, podemos incluir aí mais um objetivo, talvez o mais importante deles, que é sair de uma condição social menos favorecida financeiramente. Isso é, quem trabalha de dia e estuda à noite quer mesmo é mudar de vida. Além de atuar hoje na área em que eu me formei, financeiramente também é óbvio, porque você tem uma profissão melhor, você tem um salário melhor, então tudo isso proporciona melhorias na sua vida. Você pode viajar, você pode conhecer outros lugares, você pode fazer outros cursos, você pode profissionalizar sua vida e ir em rumo daquilo que você gostaria de ter e que nem sempre todo mundo tem quando nasce, né? Simone, que é relações públicas, conhece bem a dura rotina de quem trabalha de dia e estuda à noite. Nascida em uma família humilde, foi a primeira entre os parentes a concluir um curso universitário. Um verdadeiro feito, que exigiu o sacrifício de encarar a dupla jornada por um período até maior do que os quatro anos de faculdade. Era bem puxado, trabalhava-se o dia todo, saía do trabalho, ia diretamente para a faculdade, sem dar tempo de passar em casa, para tomar um banho, trocar de roupa, fazer uma refeição, ia direto para a faculdade, ficava na faculdade todo o período, saía da faculdade, ia para casa, chegava tarde, porque eu morava longe, usava o ônibus e não usava a van, o orçamento não dava para usar a van, então chegava tarde em casa, meia-noite, daí para frente, dormia-se tarde e acordava-se cedo, seis horas da manhã, para ir trabalhar de novo. O Censo da Educação Superior, divulgado em 2011 pelo Ministério da Educação, mostrou que a média de idade dos alunos dos cursos universitários presenciais é de 26 anos, uma média considerada alta, que é puxada principalmente pelos alunos do ensino noturno. Por serem, em sua maioria, provenientes de famílias de baixo poder aquisitivo, esses estudantes precisam primeiro garantir uma renda, para, assim, criar condições de arcar com seus estudos, e se retardam a entrada na universidade porque foram para um mercado de trabalho, quando voltam a estudar, eles não podem largar o emprego. Eu tive que estudar à noite porque eu precisava trabalhar, então eu tinha que estudar à noite, trabalhar durante o dia, me ajudar em casa, no orçamento, durante o ensino médio, né, e na faculdade eu tinha que pagar a mensalidade. O salário já não era o suficiente para pagar a mensalidade, então eu precisava realmente trabalhar para conseguir pagar um pouco, e assim levando até o final do curso. Para concluir o curso, Simone fez o mesmo malabarismo que tantos outros alunos do noturno fazem para dar conta da carga de provas, trabalhos e leitura obrigatória. Eu não tinha muito tempo para estudar, então eu tinha que aproveitar o pouco tempo que existia, né, de intervalo de aula, intervalo realmente da faculdade, que é entre 9 horas, uns 15 minutinhos, o tempo que sai do trabalho até a faculdade no ônibus, quando dava para sentar, tanto na ida quanto na volta, então o tempo era pouco. Aproveitar bastante mesmo na sala de aula, as aulas, né, para ter, e o final de semana, o pouco também que tinha, porque tinha também a aula aos sábados. Então, o tempo para estudar era pouco, tinha que aproveitar bem a sala de aula e usar todo esse pouco tempo ainda assim para estudar. Quando eu tivesse feito tudo isso, hoje eu estaria provavelmente na situação ainda muito próxima do que era, também ainda com pouco tempo, principalmente com pouco dinheiro, né, então eu acho que vale a pena, todo sacrifício valeu muito a pena. Embora, relembrando agora, eu vi que foi muito difícil, né, mas se tivesse que fazer para chegar para hoje e colher esses frutos, eu faria novamente. Realmente não é fácil encarar a dupla jornada de trabalhar de dia e estudar à noite, mas não é impossível. Prova disso é o aumento crescente do número de vagas oferecidas e preenchidas no período noturno das universidades de todo o país. E essa edição do Assunto É está terminando, mas você pode revê-la no canal da TV PUC Campinas no YouTube. Eu me despeço por aqui, a gente se vê na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho